Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Junior da Mecânica Tavares Trazendo aqui mais um vídeo pra vocês Hoje vamos falar sobre Falar sobre Aditivo Aditivo do radiador Fluido do arrefecimento Como queira falar Então, o que acontece? Nesse caso aqui, esse carro O cara já havia Levado esse carro com Valamento de água pra alguma outra oficina E ele Foi trocado a bomba d'água Vou até mostrar pra vocês aqui Que a Bomba d'água tá nova Porém Bomba d'água nova, pouco tempo De uso Ela estourou O rolamento ali O seno E tá vazando Começou a vazar Água Eu falo água Porque tá com água mesmo É uma água Bem Bem barrenta Porém O que que eu queria Falar com vocês hoje Seria sobre O aditivo O aditivo Ele tem Muitos aditivos bons Por aí Tem péssimos aditivos Que normalmente parece um Suquinho de morango Aqui suco Qualquer coisa parecida E misturada E qual que seria o segredo? Vou mostrar pra vocês já E o segredo O segredo do arrefecimento O que acontece? Se colocar só esse aditivo Barato aí De marca barato Pagabundo Ele vai comer Toda Toda A parte Que já tem Algum Algum indício De corrosão Ou Ele vai estragar A bomba d'água Às vezes Pelo fato De ele ser Corrosivo Ele corrói O próprio Alumínio Da bomba d'água E às vezes Se a bomba d'água Também não for De boa qualidade Também não vai Não vai aguentar Eu não vou Citar nomes De marca De aditivo Do que foi usado E nem Nem quem Também não vou criticar O profissional Que fez isso Mas O que acontece? Pra você não Ter futuros problemas Com o seu carro Eu falo assim Até mesmo pra quem Tem o costume De se aventurar E finais de semana Em casa Troca uma Uma correia dessa Troca Arrolamento Troca a bomba d'água A pessoa quer fazer Em casa mesmo E na hora De pôr aditivo Você vai gastar Um pouco mais Porque as pessoas Às vezes falam Ah, não vou Comprar o da marca Boa Porque às vezes Tá um pouco Mais caro Mas você gastando Um pouco mais Você vai aumentar A vida útil Do seu motor Uma coisa Que eu tenho falado Aqui Eu falo Para os meus clientes A água do carro Cara Ó, escuta bem Presta atenção O que eu estou falando A água do carro Ela é Tão importante Grava isso Ela é Tão importante Quanto o óleo As pessoas Às vezes Ficam mais preocupadas Que Ah, toda hora Vai no posto Ah, medir óleo Vamos medir óleo Ver o nível do óleo Ah, o óleo Está amarelo Ah, o óleo Está escuro Troca o óleo Troca o filtro E ninguém Liga para a bendita Da água Deixa eu ver Se eu acho Aqui o O reservatório Está ali Eu vou pegar O reservatório Para vocês verem Como é que estava Por dentro Ó Está aqui ainda Ó Olha lá Ó Aquilo lá É a água Aqui Dá para ver Isso aqui É a água Que estava Dentro A água Não A lama A lama A lama Podre Olha lá Ó Aquilo lá É o estado Que estava Dentro É a água Barrenta Que Pingou Aqui Certo O reservatório Vai aqui Esse reservatório Ele não está Muito Sujo Não está encardido Isso aqui Eu consigo Tirar ele Tem um outro segredo Que eu uso Também para limpar Esse reservatório É Depois eu Vou falar para vocês Beleza Pessoal E quem Acompanha Nossos vídeos Que gosta De conteúdo Eu pedi para se inscrever No canal Ou Quem já é inscrito Deixar um like Que ajuda bastante Beleza E aí O que eu Queria passar para vocês É referência aqui Eu não quero fazer Propaganda de marca Nem nada Mas o que é bom A gente tem que falar Tá aqui um Um aditivo Paraflu Esse paraflu Aqui Ele está escrito aqui Concentrado E orgânico Longa vida Antifervor Anticorrosivo Anticongelante Antispumante Anticrustante O segredo Desse aditivo Aqui Eu costumo Colocar ele Dois desse aqui De um litro Em cinco litros De água Desmineralizada Porque esse aqui Ele é concentrado E aqui Deixa eu ver Se eu acho aqui Onde está escrito Aqui ó Composição Aqui ó Composição Aqui Ele está escrito Glicóis O segundo O produto Que vem nele É água Desmineralizada Então O glicóis Aqui Ele já é Bem mais Concentrado Entendeu Todo aditivo Que você comprar Você procura Por esse aqui Glicóis O outro é Etilenoglicol É glicol Etilenoglicol Ou monoetilenoglicol Esse aqui Da Delphine É excelente Também Aqui ó Fluido Anticorrosivo Ele aqui embaixo Já está escrito Pronto para o uso Esse aqui Se for colocar Esse aqui Já pronto para o uso Você usa 5 litros Desse aqui No sistema Você não precisa Diluir ele Na água Desmineralizada E aqui A composição Você vai ver Que ele já está Água desmineralizada Etilenoglicol E tem outros Que é monoetilenoglicol Então Esse produto É o que tem que ter Esse glicol Que ele Se você Passar o dedo nele Você vai ver Passa o dedo No líquido Você vai ver Que é um líquido Meio oleoso Entendeu É isso É esse Fluido É o que É o que Cuida do Sistema Ele Ele não é Aquele Aditivo Que corrói O alumínio Nem nada Beleza É isso aí Então aqui A gente vai trocar Fazer a limpeza Desse reservatório O segredo Que eu vou falar Para vocês Cara Já tentei De tudo Já Que boa Cloro Candida Tudo quanto é coisa Que o pessoal Inventa aí na internet Mas eu vou dar Uma dica Para vocês Que é a melhor Coisa Que eu consegui Chegar O melhor Resultado Que eu consegui Chegar O segredo É areia Um punhado De areia Assim Que você pôr Na mão E umas 100 200 ml De Talvez menos De gasolina Pronto Não precisa de mais nada Sem Uma 100 ml De gasolina E um punhadinho De gasolina Você deixa Um punhadinho De areia Falei errado Você deixa Isso aqui Bem limpinho Bem A areia A areia Vai Vai lixando Você vai chacoalhando Ele vai lixando Toda a sujeira Que tem dentro Esse negócio Volta a ficar Branquinho Limpinho Beleza Essa é a dica Que eu dou Para vocês Eu vou fazer Nesse daqui Depois Se possível Eu mostro o resultado Então é isso Se for fazer A limpeza Do sistema Tem um outro produto Também que eu comprei Ali Que eu coloco Antes Que eu já fiz Esse processo Que é o Limpa-radiador Você coloca ele Antes Deixa bater Por 15 minutos É como se ele fosse Aquele limpa-carte Mas esse aqui É para água Deixa 15 minutos Batendo E depois Gota toda a água Aí ele limpa Bem a sujeira E por último Você faz A limpeza Do processo E aí E aí